Boa tarde. É um prazer muito grande ter esse contato e estar entrevistando o vice-presidente estadual do MP em Loiais, juiz de direito Paulo César Alves das Leves. Nosso entrevistado ocupa o cargo de juiz substituto em segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Regressou na maestratura em mil novecentos e noventa e dois, como juiz substituto no Tribunal de Justiça de Aragôs. Começou no Judiciário de Goiás, em janeiro de mil novecentos e noventa e três. Desde então, atuou em diversas comarcas. Foi diretor do Foro da Comarca de Goiânia, no bienio dois mil e dezenove a dois mil e vinte e um. É ex-presidente do Fórum Nacional de Mediação e Conselho e Conciliação, o Fórum Namec. Em dois mil e oito, assumiu interinamente a presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros, de sete a catorze de julho, substituindo o então presidente Jair de Oliveira, que viajou para o Congresso Internacional. Na época, era o vice-presidente de políticas remuneratórias da IBB. Vamos então às perguntas. Como poderia descrever a experiência de representar o Instituto em Goiás como vice- presidente estadual? Edmundo, primeiramente é um prazer reencontrá-lo, né? E dizer da minha satisfação de ter sido escolhido e de ter aceitado o cargo de vice-presidente aqui da IBB Goiás, na sessão de Goiás, né? E, particularmente, eu penso que nós vamos ter um campo bastante amplo para que a gente possa desenvolver nossas atividades, né? Do Instituto, junto a Goiás, nós temos bons magistrados que são escritores, nós temos magistrados que também podem contribuir para o fortalecimento da imagem do Instituto aqui no nosso estado, né? E a gente divulgar eventos culturais, divulgar o trabalho desses doutrinadores, dos nossos magistrados também, que publicam outras obras aí de poesia, literatura, né? Então, eu acredito que a gente pode contribuir muito com relação ao fortalecimento da imagem e do trabalho do Instituto dos Magistrados do Brasil aqui na área de Goiás. Estamos muito confiantes na sua capacidade de liderança e de trabalho. Sobre os eventos que o Instituto dos Magistrados Brasileiros sempre realizou, preferencialmente presenciais, como os magistrados de Goiás vem recebendo os debates virtuais que o Instituto passou a realizar mais recentemente, em virtude, inclusive, da pandemia. Na verdade, eles estão recebendo com muita satisfação, né? E a gente quer focar mais agora o trabalho na divulgação desses eventos para que a gente possa ampliar o público no meio da magistratura goiana, ampliar o público que vai assistir e prestigiar esses eventos do Instituto de Magistrados do Brasil, né? Tivemos algumas dificuldades logísticas, né? Mas nós estamos trabalhando para resolver esses problemas e eu acredito que haverá cada vez mais uma adesão do público interessado nas matérias divulgadas pelo Instituto através do seu trabalho aí na mídia e nos vídeos que estão sendo postados. Essa é uma tendência moderna e temos que aproveitar esses instrumentos que são colocados à nossa disposição. Onde esteve, como diretor do foro da comarca de Goiânia, quais foram as maiores dificuldades enfrentadas pela magistratura local percebidas durante a sua gestão IBN 2019-2021, sobre o teletrabalho que a avaliação faz? Edmundo, eu tive a oportunidade de exercer a função de diretor do foro da comarca de Goiânia, maior comarca do estado de Goiás, com aproximadamente dois mil servidores, entre concursados, comissionados e terceirizados e com mais de 120 juízes titulares e cinco prédios para serem administrados. Não foi fácil, porque realmente é uma estrutura bem grande, uma estrutura maior até que alguns tribunais do norte do país. eu verifiquei que nós começamos em 2019 com a estrutura boa, levando novidades tecnológicas para os juízes, e com a vinda da pandemia, nós tivemos que realmente incrementar o que a gente pode falar, incrementar o teletrabalho, porque até então o teletrabalho era uma atividade tímida, quase ninguém usava o teletrabalho, a gente estava até discutindo como se seria disciplinada a forma de você autorizar e distribuir o teletrabalho, né? Até então poucos pedidos de teletrabalho, e veio a pandemia, foi todo para o teletrabalho, né? E o que nós tivemos que fazer? Primeiramente, tivemos que digitalizar todos os processos, não só de Goiânia, mas do estado de Goiás inteiro, todos os processos do estado foram digitalizados, e foi estabelecido uma portaria em Goiânia, disciplinando o teletrabalho, né? E nós conseguimos vencer essas dificuldades, né? Com a utilização desse instrumento, que foi muito importante naquela época, né? Em razão da pandemia que estava acarretando aí uma série de óbitos, de doenças, né? Então a gente não poderia ter outra maneira de tratar o assunto a não ser essa, fortalecer o teletrabalho, fortalecer os instrumentos digitais, né? O sistema de informática do Tribunal de Justiça, nós avançamos nesses dois anos, nesse período da pandemia, né? Dois anos ou mais, avançamos assim, cinquenta anos, pra bem da verdade. A área criminal mesmo não tinha nenhum processo digitalizado, nós informatizamos a área criminal e começamos a fazer audiência de custódia, fazer as audiências através do sistema digital, telepresencial, e a coisa foi funcionando, deu certo. E não caiu a produtividade, inclusive até aumentou. Na minha gestão, nós criamos o Alvará híbrido, o Alvará de levantamento de valores, que favoreceu muito os advogados, que eles não precisavam mais ir à escrivania pra retirar o Alvará físico, essa ordem já era encaminhada pela escrivania diretamente ao Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, e o advogado bastava apresentar lá e fazer o levantamento do dinheiro para que ele pudesse obter uma entrega de uma prestação judicial mais rápida, né? E sem tanta burocracia, né? Nós criamos esse Alvará híbrido, hoje já existe o Alvará eletrônico, que é um avanço desse Alvará híbrido, né? O CIS Conjude, que é um sistema informatizado, em que esses Alvarás são levantados, já são depositados diretamente na conta do advogado ou da parte, né? Então, Edmundo, a pandemia nos forçou a evoluir o sistema de informática, o sistema de audiências telepresencial, né? Que até então eram poucos usados, quase ninguém usava, né? E agora nós temos aí essa importante missão, que é estabelecer uma forma de trabalhar tanto no telepresencial, quanto no presencial também, né? Porque o que a gente percebeu que o magistrado, ele tem uma importância muito grande na comarca, principalmente nas comarcas do interior, em que a presença dele não é só chegar lá, despachar processo, ele é uma figura que representa o poder judiciário, é um agente político e as pessoas têm respeito e a presença dele na comarca do interior, principalmente, contribui muito para ele ter um contato maior com o judicionado, para ele poder conhecer as dificuldades, conhecer para quem que ele está trabalhando, né? E poder distribuir a justiça da melhor maneira possível, né? Pelo que eu pude deduzir, você acha que pode haver uma convivência harmoniosa entre os dois sistemas, o presencial e o teletrabalho, e que resulta, para o judicionado, um grande benefício, se fossem, se forem operados os dois sistemas. Um sistema não exclui o outro. O sistema não exclui o outro. Nós temos que usar o que há de melhor no sistema e no outro. Eu, agora, fui removido por cargo de juiz substituto de segundo grau e estou substituindo, atualmente, estou substituindo um desembargador em férias, né? Então, a gente faz sessão, amanhã tem sessão de julgamento, né? Eu vejo advogado fazendo sustentação oral dos quatro cantos do país, o que não era possível antigamente, porque uma sessão, na forma telepresencial, é possível que o advogado faça a sustentação oral de onde que ele estiver, através de vídeo, né? Videoconferência. Isso aí já é um benefício, fortalece o trabalho da advocacia, amplia o atendimento ao juridicionado. Então, eu acredito que você aproveita esses benefícios, mas é importante também que o juiz, ele, ele também tenha uma presença física no meio onde ele trabalha. Não tem como o magistrado querer só o teletrabalho, só o home office e ficar sem ter contato com o juridicionado, contato com os servidores no fórum, que isso é muito importante também. Sobre o que você está dizendo, eu já ouvia, eu já havia ouvido depoimento de outros colegas, justamente sobre essa vocação dos juízes de Goiás, pela cultura, pela ciência jurídica, pela pesquisa jurídica, de modo que não foi surpresa para mim isso que você acaba de afirmar. O IMB tem uma academia de maestratura dirigida pelo ministro Carlos Matias e uma escola que é dirigida pelo demargador Najib Slaib. E ambas se colocam à disposição para a qualificação dos magistrados goianos. O instituto se constitui um braço científico e cultural, justamente podemos aprofundar esse lado da maestratura para que os juridicionados tenham à sua disposição magistrados preparados para prestarem à jurisdição da forma mais qualificada possível. De sorte que nós, do IMB, estamos muito confiantes do seu trabalho, reconhecendo a sua aptidão e qualidades e sua vontade de aprimorar o magistrado brasileiro, a magistratura nacional, justamente nesse aspecto cultural, científico e técnico. Agora eu gostaria de deixar, que você deixasse uma mensagem à magistratura nacional. A mensagem que eu posso deixar à magistratura nacional é sempre ter perseverança, dedicação e lembrar sempre que o exercício da magistratura é uma das coisas mais bonitas que tem. Você poder realmente ajudar a sociedade a resolver seus conflitos, você poder pacificar, apaziguar os membros da nossa sociedade, isso é muito importante. Então, a atuação do magistrado, ela é, apesar das nossas dificuldades estruturais, essa questão remuneratória, que realmente está deixando a desejar, né? Apesar, essa recomposição que teve no ano passado, ela não significa muito para o juiz, porque nós estamos com uma perda remuneratória aí de mais de 50%, se você for contar, a partir da do estabelecimento da implantação dos subsídios, né? Em 2005. Então, nós não podemos esmorecer. É confiança e exercer a magistratura com plenitude e sempre buscar essas recomposições, o fortalecimento da nossa carreira, para que a gente possa realmente estar no local que nós merecemos estar. Paulo, foi um grande prazer ter esse diálogo com você, encontrá-lo nessa circunstância, nessa circunstância tão animadora e estimulante, que é justamente a de se discutir os problemas do Instituto dos Magistrados do Brasil, bem como a a missão, como já lhe falei, de aprimorar, qualificar o magistrado, para que ele possa, da melhor forma possível, prestar o seu trabalho à sociedade. É justamente o trabalho de realizar justiça. E a justiça, como você sabe, é uma mercadoria de primeira necessidade. O povo e a população precisa justamente de justiça. Também, nós temos, temos uma longa convivência, é bom que se resiste. Nós já caminhamos juntos em muitas tarefas, de muitas atividades desenvolvidas pela MB, juntamente com esse objetivo de qualificar o juiz, de preparar o juiz, para que o juiz possa se colocar à disposição da sociedade. Porque, afinal de contas, como você sabe, eu também, os órgãos de justiça, os órgãos públicos, eles existem justamente para atender às necessidades da sociedade. E eles se legitimam ainda mais quando eles conseguem atender essas demandas sociais. De sorte que eu estou confiante no seu trabalho, não só no que diz respeito ao Instituto dos Magistrados do Brasil, certo de que você vai ampliar aí o quadro da nossa entidade, e que cada vez mais, para o que devem de logo contarem com o apoio do Instituto dos Magistrados do Brasil, cujo presidente, Demargado Peterson, tem esse compromisso e tem a melhor vontade de colaborar com os magistrados espalhados pelo Brasil todo, e, particularmente, contribuir e colaborar com os magistrados do Estado de Goiás. Eu deixo para você um grande abraço, na certeza de que passaremos a ter um contato mais constante, ter uma interlocução mais próxima, a fim de que haja um trabalho de dupla mão. O IMB, o IMB nacional, colaborando com a vice-presidência do IMB do Estado de Goiás. Para isso, você pode contar conosco. Um abraço fraterno a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite, viu? E quero também desejar muita paz, muita saúde, e espero sua visita aqui em Goiás, para que a gente possa realmente estender e fortalecer o IMB aqui na nossa região. Meu caro vice-presidente do IMB, Paulo Neves, você pode ficar tranquilo, não tenha nenhuma dúvida que um dos projetos e um dos objetivos do nosso presidente, demagador Peterson, é fazer uma visita pessoal a cada unidade da federação, justamente onde tem vice-presidente do nosso Instituto, para pessoalmente emprestar seu apoio e emprestar sua colaboração, estimulando o trabalho não só do vice-presidente, mas como todos aqueles que integram os quadros associativos do nosso Instituto. Um grande abraço e espero revê-lo em breve, não só nas reuniões do Instituto dos Magistrados do Brasil, como também nas reuniões da Associação dos Magistrados Brasileiros, no Conselho de Representantes, onde tanto eu quanto você fazemos parte. Um grande abraço e um abraço também fraterno aos nossos colegas aí e ao Estado de Goiás. Obrigado. Obrigado. Obrigado.